Então, assuntos dos mais diversos que vocês possam imaginar. Aplicação de novas tecnologias, construção, desvio de rios, como é que estão discutindo o desvio do rio sobre as rios. Todas as situações do país são discutidas nas comissões temáticas. E também existem assuntos interessantes que são debatidos, assuntos que criam de interesse público geral da nação brasileira. E todos os cidadãos são discutidos aqui. Isso aqui é realmente, a Câmara se transforma num grande debate das questões nacionais. E o que o senhor é que pode ser debatido aqui? Aqui? Um tema. O que tem a ver com isso? Um tema que tem a ver com vocês? Vamos imaginar. Transporte público. Se for transporte público de natureza nacional. Porque se for de Brasília, será discutido ali na Câmara dos Vereadores. Que é mais ou menos, as questões de Brasília são lá na Câmara. Mas se for transporte, por exemplo, os transportes que devem existir para a Copa do Mundo. Como é que tudo isso foi discutido aqui? A lei da Copa do Mundo, que tem que abrir aeroportos, tem que construir estádios. Então, tudo foi discutido aqui na Câmara. Por quê? Porque trata do país inteiro. O que vocês acham mais que pode ser discutido aqui? Vocês. E emprego, emprego dos jovens, por exemplo, emprego técnico dos jovens. Toda a questão educacional, acesso à educação dos jovens, acesso à saúde. Tudo pode ser discutido aqui. Alguma mais ideia? Alguma outra ideia? O que vocês gostariam que fosse discutido? Foi o plano nacional da educação, discutido aqui, não é legal. Oi? O plano nacional da educação é discutido aqui, claro. E alguém com ele? Tudo. Tudo. E alguém com todos nós? E alguém com o professor também? Também. E alguém com o professor também? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Alguma matéria de interesse que vocês passam pela cabeça de vocês? Matemática? Não. Só passaria aqui se fosse a seguinte história. Aboli a matemática do ensino público. Aí teria que ser discutido aqui. Mas como isso jamais acontecerá? Porque sem a matemática, meu querido, vocês jamais estariam aqui. Nós jamais estaríamos conversando e eu sequer esse microfone me ouvindo. Matemática está em tudo. Verdade. Matemática, claro. Imagina, para construir aquilo ali, muita matemática, muita engenharia. É isso mesmo. Sem dúvida. O que é que vocês acham? O que vocês acham? O fotógrafo. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Olha, o Ricardo já falou que a matemática é importante. É, Carol. É você mesmo. Você é muito inteligente. Um espécie, um espécie, um espécie, um espécie, um espécie. O que que faz com a matemática de um espécie? Você tem que fazer com a matemática. E aí, Roberto, a gente me pergunta pra ele, vai. A sua câmera... Quanto celular de vocês? Alguém tem celular? Tem, eu vi que celular é todo mundo aqui, não viu? Todo mundo tem celular, que bacana. E quando ele dá um pau? O que acontece? Está caindo na parede. Você manda para consertar, você manda consertar, joga na parede. Mas você manda consertar. Ele precisa de um técnico para consertar. O técnico é uma pessoa fundamental. Um dos primeiros inícios de trabalho é o técnico. O técnico precisa, o Brasil tem necessidade de técnicos. Pessoas que sabem consertar, resolver as coisas. Não só nessa área de informática. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pai, olha. Obrigado. Obrigado. Tem que ser só para um, hein, mano? Gente, nós vamos agora, pela Escola na Câmara, vamos bater um papo com a deputada Érica Cocay sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E agora o palco é de vocês. Fiquem à vontade. Oi, eu queria, querido, queria desejar um bom dia. Bom dia. Para cada um aí, cada um de vocês. Dizer que é muito bom estar conversando com vocês. Vocês são da Escola... CF1 do Paranoá. CF1 do Paranoá? Isso. CF1 do Paranoá. Eu conheço o professor de lá, que é o Garibel, você conhece? Conhecendo. Ele é administrador, eu acho, hoje, né? É. Só ele que está respondendo. Não, o Garibel, ele é professor do CF1 do Itapuã. É professor de vocês, da Escola de vocês. Não, ele é do CF1 do Itapuã. Ah, tá. A gente é do Paranoá. Ah, tá, tá. Bom, enfim, meu nome é Érica Cocay, eu sou deputada federal, estou na condição de deputada federal, pelo Partido dos Trabalhadores aqui do Distrito Federal. Então, sou do mesmo lugar de vocês, nós somos todos do Distrito Federal. Tenho uma dor de ser do Distrito Federal, mas tenho uma alegria também em ser do Distrito Federal. Dizer para vocês que eu comecei minha vida política em 1976, tem muito tempo, muito tempo. Acho que a mãe de vocês não era nem nascida ainda, mas aí eu comecei na universidade, lutando contra a ditadura militar, e depois eu fui presidenta da CUT, fui presidenta dos sindicatos bancários, fui por duas vezes deputada de central, e hoje eu estou na condição de deputada federal. E eu faço parte da coordenação da frente que defende os direitos humanos de crianças e adolescentes. E hoje eu presido uma comissão parlamentar de intérrito, que está investigando o turismo e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós temos aqui no nosso país uma lei, uma lei chamada Estatuto da Criança e do Adolescente. Já ouviu falar? Já. Já ouviu falar, o pessoal comumente chama, apelida de ECA, ECA. Mas nós temos também um artigo na nossa Constituição, na Constituição Brasileira, que é uma Constituição que fala de dignidade humana, que fala de respeito ao ser humano, que fala que todo poder emana do povo e tem que ser exercido em nome do povo. Essa Constituição que fala de tanta coisa boa, fala tanto de dignidade humana, ela fala também que criança e adolescente devem ser prioridade absoluta do Estado. O Estado, a gente pensa que o Estado é o governo, o poder executivo, o poder legislativo, o Ministério Público e também o poder judiciário. É prioridade absoluta. Isso significa que não deveria ter nenhuma obra na nossa cidade enquanto todos os direitos das crianças e dos adolescentes não tivessem sido atendidos. Não deveria ter nenhuma obra na nossa cidade enquanto tivéssemos criança fora de uma creche. enquanto tivéssemos um adolescente sem direito à escola ou sem direito aos direitos que são fundamentais para o exercício da condição humana. Sabe o que eu penso que é ser ser humano? E é quando a gente luta por direitos humanos. Eu sou vice-presidente da Comissão Direitos Humanos aqui da Câmara. Direitos Humanos é o direito da gente viver como ser humano. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala disso. Fala que toda criança e todo adolescente tem direito à educação, à saúde, ao carinho, ao amor. Toda criança e todo adolescente tem direito de viver aquilo que é fundamental para o exercício da condição humana. Eu penso que o ser humano, ele não é dono da terra. Ele faz parte de uma trama de vida. A gente está conectado com tudo. Por isso que quando a gente joga um papel no chão, ou quando a gente destrói uma árvore, isso vai voltar para a gente, porque está tudo ligado. É uma trama de vida. Mas o ser humano tem coisas que só ele tem. O ser humano tem a capacidade de transformar. Tem o diálogo com o infinito. Penso muitas vezes que é como se a gente fosse um vidro cheio de cânfora que tem os seus limites, mas que quando a gente abre não tem limites. A gente tem a capacidade de planejar, de sonhar. A gente dialoga com Deus. Só o ser humano faz isso. Só o ser humano tem a palavra como um instrumento para que nós possamos conversar com o outro. E só o ser humano é essa coisa meio faltante, né? A gente nunca se sente plenamente feliz quando não está pertencendo a algo maior do que nós mesmos. Então, a gente é um ser querente. A gente tem querência, tem desejo, tem sonho. E eu digo tudo isso porque existe ainda uma Constituição que não está sendo exercida todos os dias. E o Estatuto e a Constituição, eles asseguram que toda criança, o Estatuto fala isso, toda criança e todo adolescente é sujeito. Criança e adolescente não é coisa. É sujeito, sujeito. Porque todo ser humano é sujeito. Todo ser humano só pode dizer e bater no peito e dizer eu sou ser humano se ele tiver condições de falar sobre a sua própria vida, de expressar seu próprio sentimento. E o que eu sinto é que tem muita dor ainda em ser criança. Muita dor. Nós estamos na CPI da exploração sexual e eu fico pensando que quando essas crianças são submetidas a uma exploração sexual, o que é exploração sexual? É quando ela é colocada enquanto objeto da realização da sexualidade do outro, do adulto. Porque todo ser humano tem sua afetividade, sua sexualidade, que ela tem uma fase específica das nossas vidas. É como se o direito a uma sexualidade daquela faixa, daquela etapa, os direitos sexuais daquela criança, naquele momento não fossem respeitados. É como se ela fosse uma coisa. Ela deixa de ser sujeito. Agora, a violência sexual, ela envolve o abuso e a exploração. O abuso, via de regra, acontece com pessoas que têm relação afetiva ou que têm relação de poder com a criança. Com os vizinhos, muitas vezes familiares. São pessoas que estão no universo doméstico. A exploração é quando há um ganho. E, via de regra, é quando terceiros ganham com a exploração ou com a violência sexual. É quando as crianças são oferecidas para os adultos e alguém vai ganhar com isso. E nós tivemos uma CPI aqui que discutiu o mesmo tema e ali se descobriu crianças que eram submetidas à exploração sexual em troca de um pacote de bolacha recheada, de um banho quente. Nós vimos agora, recentemente, no estado do Nordeste, uma criança submeteu à exploração sexual, entregou o seu corpo, a sua vida, em troca de um pastel, de uma cesta básica. Então, via de regra, a exploração sexual, ela atinge crianças com muita pobreza, história de pobreza. São crianças que são colocadas, é como se fosse, é considerado, inclusive, um trabalho infantil ilegal. Uma das formas mais degradantes de trabalho infantil é a exploração sexual. Então, nós vimos na Polícia Rodoviária Federal, ela faz um trabalho, né? Mapeando as estradas e as rodovias brasileiras. Ela resgatou, resgatou mais de 3 mil crianças e adolescentes em situação de exploração sexual, em 7 anos. Mais de 3 mil crianças e adolescentes em situação de exploração sexual. Nós tivemos hoje, pelo Disque 100, já ouviu falar do Disque 100? Que você denuncia as violências? Nós tivemos denúncia de violência sexual em mais de 2 mil municípios brasileiros. 2.700 municípios brasileiros. Então, o que que leva? A pobreza leva essas crianças à exploração sexual. Aí, depois, é a primeira vez que ela é vítima. Olha o estatuto que fala que ela tem que ter direito à alimentação, à saúde, à educação. Que ela tem que ter direito às políticas básicas. Está ferido. Aí, quando ela entra na exploração sexual, ela é como se fosse um corpo entregue. Tem uma expressão de um procurador lá, da Paraíba, que a gente teve lá, que ele diz o seguinte. É como se entregasse a criança numa bandeja. É como se entregasse... Ela não é mais dona do corpo dela. E, muitas vezes, depois, quando ela fala que está sendo vítima de violência sexual, ela não é escutada. Ninguém acredita nela. E aí, quando ela vai, quando ela fala, quando vai para o poder judiciário, muitas vezes, ninguém considera a fala dela. Não, você já estava na exploração sexual. Você já está acostumada com isso. Então, você não pode ser considerado uma vítima. E o agressor não pode ser considerado um culpado. Então, pense, é uma vitimização, outra, 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 outra. Ela vai sendo vitimizada, empurrada pela pobreza. Por isso, a exploração sexual envolve a desigualdade social. Mas, em geral, atinge as mulheres, as mulheres, que é a lógica machista, do homem achar que é dono da mulher e que faz com a mulher o que ele quiser. Ela atinge, portanto, a discriminação de gênero, a discriminação sexista, massista, a discriminação étnica, porque, via de regra, as meninas ribeirinhas, de origem indígena, são vítimas de exploração. E a discriminação adultocêntrica, etária. O adulto que se sente dono da criança e tira dela a condição dela ser considerada como ser humana. É uma desumanização. Antes da criança sofrer a exploração sexual, a violência sexual, ela não é considerada gente, porque ela não é considerada uma criança ou um adolescente. Então, ela é desumanizada. Então, é uma luta grande que a gente tem para que nós possamos denunciar. O lema do movimento é quem cala consente, quem denuncia protege. Mas não basta só denunciar. Tem que denunciar e tem que atender essa criança. Porque essa criança, nós fomos no Rio Grande Norte, e ali nós vimos uma menina que há um ano atrás, ela tinha 10 anos, há um ano atrás tinha sido feita a denúncia de violência sexual. Ela estava sendo escutada a primeira vez. O que nós sentimos é que ninguém paga por isso, a não ser a própria criança. Ninguém paga. Dos 250 casos, por exemplo, que foram citados na CPI passada, no estado da Paraíba, nenhuma pessoa dessas que foram citadas, muitas vezes algumas pessoas poderosas, poderosas, com poder político, com poder econômico, nenhuma foi considerada culpada por isso. Então, o que a gente vê? Que é preciso punir o autor da exploração sexual e é preciso atender a criança. Eu tive na Paraíba a oportunidade de conversar com a menina, a menina que deve ter seus 13, 14 anos, foi abusada dois anos atrás, mais ou menos. E ela, o que ela dizia? Ela dizia assim, eu não tenho mais vida, porque eu nunca vou conseguir arranjar um namorado, porque eu não sou mais pura. Pense como isso é triste e isso é violento. Essa menina falava pelo seu coração. Ela falava com uma tristeza tão profunda, primeiro porque a vida dela pode ser recomposta. A vida dela pode ser ressignificada e recomposta se ela tiver o atendimento necessário. Ela nunca sofreu qualquer tipo de atendimento para que ela pudesse ter um atendimento psicológico, um atendimento de assistência social, para que ela pudesse entender que ela é uma pessoa com muito valor, apesar do que aconteceu com ela. e que ela tem direito à vida. É como se ela não tivesse mais direito à vida. Ela dizia, nunca eu vou conseguir um namorado, nunca eu vou conseguir casar, porque eu não sou mais pura. Então, veja o que é isso. Ela está se sentindo culpada, porque sofreu uma violência sexual. E ela é uma vítima. E não pode se sentir culpada em função disso. Então, nós estamos pedindo a todos os governadores, a todos os representantes do Ministério Público, representantes da Polícia, representantes do Poder Judiciário, de todo o Brasil, para que eles digam, tem plano para combater a exploração sexual? Porque tem que ter prevenção. Sabe o que a gente está percebendo? Que muitas vezes as meninas não estão mais na rua. Elas vêm pela internet. Então, é preciso que o Estado também tenha profissionais para pegar as redes. Esse é o terceiro negócio ilícito mais lucrativo do Brasil. São 241 rotas de exploração sexual de crianças e adolescentes. 241 rotas no Brasil. E as pessoas lucram, tirando a infância das nossas meninas. Lucram com isso. Então, ganham dinheiro entregando vidas para as outras pessoas. Então, portanto, eu diria que nós temos uma função muito grande, que é exigir que os Estados tenham seus planos de enfrentamento e que nós possamos ter, inclusive, a responsabilidade da própria sociedade no processo de denúncia e na exigência de atendimento. Vou só fechar, dizendo o exemplo de cinco meninos aqui de Brasília, que foram vítimas de exploração sexual, de violência sexual, não de exploração, de violência sexual no abrigo do Distrito Federal. A mãe é alcoólica, a mãe morreu, o pai é alcoólico, e eles foram para um abrigo. E foram vítimas de violência sexual. Aquela menina, porque a criança sempre fala, muitas vezes as pessoas não entendem a fala dela, mas ela fala. Ela diz, ela mostra o que está sentindo. Ela, a menina, começou a não falar mais, a morder o copo, a arrancar pedaços do copo de vidro, não descruzava mais as pernas, menina de 10 anos. Era uma das vítimas de violência sexual. E quando foram perceber, as cinco crianças estavam sofrendo abuso sexual dentro do abrigo. E aí, essas crianças foram entregues para uma tia, que era muito amorosa, muito carinhosa, e que as crianças se agarravam na tia, para que não pudessem voltar a ter esse tipo de violência. E eu fico pensando, essas crianças não tinham que ter ido para o abrigo. Elas tinham que ter ficado com a tia desde o início. Se a tia não tem condições financeiras de assumir mais cinco crianças, que o Estado dê condições financeiras a ela, para que ela possa assumir essas crianças para defender e proteger nossas crianças. Por fim, a CPI está trabalhando com três eixos das fronteiras. Nós vamos para Amapá, vamos para Amazonas, enfim. Porque tem muitas denúncias de que as crianças da fronteira estão sendo vítimas de exploração sexual. Muitas vezes, as denúncias que tem, nós vamos verificar isso, pelos próprios soldados, dos que estão protegendo o Brasil da fronteira, e se não protegem nossas crianças, não estão protegendo o Brasil. Nós vamos trabalhar também com as grandes obras. Nós tivemos duas grandes obras, por exemplo, em Rondônia, que foi duas hidrelétricas, que ali você derrama 30 mil, 25 mil homens desgarrados da sua família. Depois dessas obras, aumentou em mais de 200% o número de estupros naquele região. Aumentou em 25% o número de gravidez precoce. Então, é preciso que, antes de ter as grandes obras, o governo assegure que as nossas crianças não serão prejudicadas, não serão machucadas, não terão seus direitos violados. Porque o governo, quando vai fazer uma grande obra, ele emite uma licença socioambiental. A obra não pode atrapalhar o meio ambiente, não pode ter impacto na sociedade. Mas o que a gente está vendo é que o social fica de lado e só se pensa, muitas vezes, no ambiental. Então, nós estamos trabalhando numa legislação, vai fazer obra, tem que ter conselho tutelar, tem que ter política de prevenção, tem que ter política para a juventude, política para a criança, política para o adolescente, porque, se não, o rastro fica muito grande e é um rastro de muita dor para as nossas crianças e nossos adolescentes. E o último aspecto é a Copa. Preparar o Brasil para a Copa, a gente pensa, não é só fazer estádio, não é só fazer aeroporto, é fazer com que aqueles que vêm, porque tem muito turismo sexual, isso a gente vê muito no Nordeste e vê também nos rios do Amazonas. Vocês lembram o caso de um deputado aqui de Brasília, que foi pescar no Amazonas e que se envolveu com exploração sexual de crianças e de adolescentes, no caso, adolescentes. Então, tem muitos lugares que as pessoas vão, não é para o turismo, é que no pacote turístico está, inclusive, oferecer nossas crianças e nossos adolescentes para que as pessoas, para que eles sejam vítimas de violência e de turismo sexual. Então, nós temos a preocupação, inclusive, há um projeto que diz que está proibindo, inclusive, voos fechados que venham da Europa para a Copa e que venham esses voos só com homens. Porque nós sabemos que o Brasil é vendido muitas vezes no exterior não pelas belezas naturais que tem, mas como se aqui as pessoas pudessem chegar e pudessem utilizar e provocar e serem autores de violência sexual contra as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, essa é a luta da CPI. A gente precisa de vocês. Precisa de vocês. Acho que cada um de nós já ouviu falar ou já conhece alguém que foi vítima de violência sexual. Não me ouviu falar. Então, é muito importante que nós tenhamos na escola, fora da escola, na própria família. Às vezes, a família não percebe que a criança está sendo vítima de exploração. Eu vou só contar uma coisa e eu vou fechar com isso para que vocês possam falar também. Eu fui num abrigo, num abrigo que protege as mulheres vítimas de violência e eu vi uma menina que devia ter 12 anos e tinha acabado de ter um filho. O filho dela tinha uns 20 dias abusada pelo pai. E ela dizia o seguinte, veja, o que eu quero mesmo é a possibilidade de estar com a minha mãe para que a minha mãe possa me ajudar a cuidar do meu filho. E a mãe dela foi afastada porque a mãe dela estava, convivia com ela, com o pai, enfim, e não, e no mínimo, não percebeu todas as evidências de que aquela menina estava sendo vítima de abuso sexual. A dor dessa menina pode se transformar numa nova vida se nós tivermos a condição de ter o atendimento atendimento para ela. Se não tiver o atendimento com ela, ela, com a sua própria dor, como vai ficar a menina de Paraíba, da Paraíba, que diz que a minha vida acabou. E nós achamos a vida, Deus, quando nos colocou na Terra como gente, nos colocou com a possibilidade de transformar, com a possibilidade de ressignificar, com a possibilidade de construir o mundo novo. E nós não vamos construir esse mundo novo se a gente não contar com todas e todos e particularmente com vocês que são jovens. Eu vou parar de falar e vou deixar vocês falarem para a gente conversar. Deputada, eu sou a Adriana do Plenarinho, gente. A gente está com a participação aqui de crianças dos sextos anos de uma cidade do interior do Paraná, que se chama Corbelha, Colégio Estadual Mance e Moro. Então, eles reuniram ontem e mandaram várias perguntas por e-mail. Vou falar só algumas para depois deixar o pessoal falar, tá? Uma das perguntas é se há uma idade específica de crianças que os pedófilos mais buscam e a outra é como podemos saber quem é o pedófilo? Como elas podem identificar o pedófilo? Então, veja, o pedófilo, todo mundo sabe o que é pedófilo? O pedófilo é aquele que só tem atração por crianças, não é? Então, só tem atração por criança. O pedófilo não tem nenhum dado que possa dizer que eles preferem essa idade ou aquela idade e tal, enfim. Não conheço nenhum dado ou nenhuma pesquisa nesse sentido. Há uma... A sociedade precisa ficar atenta, ficar atenta, porque, porque, de regra, o pedófilo, o abuso sexual, ele acontece com pessoas que são próximas ou vizinhos, são pessoas próximas e que têm uma relação de oferecer presentes, de oferecer mimos, de oferecer determinadas aptitudes com aquelas crianças. e é preciso que a sociedade, que a família, que a própria escola possa perceber isso. Mas, quando nós falamos de exploração sexual, nós estamos falando de rede de pessoas que oferecem as crianças e os adolescentes para os próprios pedófilos e que, muitas vezes, funcionam através das redes, da internet, que é muito importante que a gente possa ter um acompanhamento de ficar esperto. Ficar esperto. Porque, muitas vezes, a pessoa diz que tem a idade que você tem e não tem. Ela diz determinadas coisas, se coloca como uma pessoa ideal na internet e você não consegue perceber quem é. E você está sendo vítima de uma abordagem de um pedófilo ou de uma pedófila. Nós já tivemos um caso aqui em Brasília de uma professora que ela foi afastada e tal. Enfim, as crianças foram bem cuidadas e atendidas que ela cometeu pedofilia contra alguns meninos e meninas. Então, assim, via de regra, o pedófilo, as meninas são as maiores vítimas. As meninas. Maiores vítimas de homens adultos. Mas nós já tivemos casos de mulheres que foram, que eram pedófilas e que precisam, inclusive, serem tratadas. e o pedófilo, ele tem toda uma artimanha de sedução da criança. De sedução, de entrega de mimos, de guloseimas, enfim, esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento é um comportamento que pode indicar isso, pode indicar que há uma relação pedófila. Pode. Não significa, porque a sociedade também não pode entrar numa paranoia que é qualquer tipo de ficar com, digamos assim, de se fechar ou de impedir que as crianças possam conviver com pessoas mais velhas em função do medo da violência sexual. Mas existem muitos sintomas no comportamento do pedófilo que podem ser identificados. Podem ser identificados. Via de regra, as crianças têm dificuldade de falar. Algumas, depende do caso, no caso dessas meninas da Paraíba, elas eram ameaçadas. Eles ameaçavam a mãe dela. Diziam que mataria a mãe dela se elas falassem. E elas não falavam, mas falavam. Porque a mãe, depois ela veio perceber que tinha havido uma mudança de comportamento nas crianças. Que as crianças estavam mais agressivas, as crianças não queriam voltar para esse lugar, tinham medo de ficar com essa pessoa, tinham medo de voltar. As crianças não falaram, mas falaram de outra forma. E é preciso ficar muito atenta para esses sintomas. Os educadores e as famílias também, para que você possa ver esse tipo de comportamento. Um comportamento de sedução, um comportamento de mimo, esse tipo de comportamento. E o que ajuda muito, nesse caso do Rio Grande do Norte, por exemplo, a menina quando falou, a mãe de pronto tomou as providências, pegou, denunciou e tal, enfim e tal. Por quê? Porque ela dizia o seguinte, eu tenho uma relação tão boa com a minha filha que eu sei, eu sei que ela está falando a verdade. Eu sei que ela está falando a verdade e a relação era boa que fez com que a criança sentisse segurança de compartilhar com a mãe. Uma relação próxima de muita conversa, de muito diálogo, ela sempre ajuda muito no processo de educação dos pais e no processo de educação também das crianças e dos adolescentes. Alguém quer perguntar? Pode usar o microfone aqui da... A Bruna tem perguntas. Vai lá, Bruna. Ah, está ligado? Oi, bom dia, deputado. Recentemente a Xuxa veio ao público dizer que ela sofreu abuso e na internet estão passando mensagens até com um teor muito ruim dizendo ela veio ao público falou que sofreu abuso mas ela também fez um filme em que se tem uma apologia à pedofilia e tudo. Então, assim ela teve a imagem dela difamada na internet depois dessa confissão pública que ela fez para incentivar as pessoas realmente a denunciarem. E, assim, existem alguns estudos que falam que quando as crianças e os jovens são abusados eles têm a tendência de repetir o abuso até por não entenderem se eles não sofrem esse processo de tratamento que a senhora fala eles têm a tendência de repetir isso no futuro. Como é que a senhora vê isso? Quais estudos que a senhora tem a respeito do assunto? Obrigada. Olha, eu penso que a criança que vive numa situação de violência seja violência sexual seja violência de castigos corporais eu também fui presidente de uma comissão que aprovou aqui um projeto para dar a toda criança e todo adolescente o direito de viver sem castigos corporais porque eu acho que você primeiro naturaliza a violência a violência parece que é natural o sofrimento passa a ser natural a violência passa a ser natural e segundo se é natural ela tem de achar que ela pode repetir esse comportamento isso não quer dizer que toda criança que sofreu abuso será uma abusadora não quer dizer isso mas há um índice muito grande da criança que foi abusada que foi vítima de violência ela repetir o comportamento violento não apenas no que diz respeito a violência sexual qual a importância que eu acho depois que a SUS fez a denúncia aumentou em milhares milhares foi estourou o número de denúncias do Disque 100 porque isso é muito importante por que é importante denunciar primeiro quando o vizinho denuncia por exemplo ele está dizendo que o que acontece com aquela criança tem a ver com ele também o S.A. não tem nada a ver com isso antes não se dizia em briga de marido mulher não se mete a colher com a lei Maria da Penha nós não temos outra assim que mulheres não podem sofrer violência isso diz respeito a eu que estou aqui eu diz respeito a mim a você a todo mundo a sociedade eu tenho que me sentir envolvida e agredido com isso também então quando as pessoas denunciam o abuso sexual nós temos portanto alguém dizendo o que acontece com essa criança tem a ver comigo também então é como se todas e todos nós nos sentíssemos responsáveis que é o que diz o estatuto que a criança e adolescente tem que ser prioridade absoluta para a família para o Estado e para a sociedade isso portanto é muito bom a denuncia a segunda coisa é que você desnaturaliza não é coisa natural não é natural é alguma coisa e essa criança está sofrendo essa criança está sendo vítima de uma violência que muitas vezes ela nem percebe a dimensão exata desta violência ela sente veja o que acontece com ela ela sente uma dor ela sente culpa ela sente vergonha olha essa menina da Paraíba o que ela dizia eu nunca mais vou ter direito eu nunca vou ter direito a me casar porque eu não sou mais pura olha e pense o que significa isso significa que essa menina ela está se sentindo culpada desprezada menorizada colocada apequenada porque sofreu uma violência ela como se ela se sentisse culpada por isso como se sentisse culpada então portanto a denúncia da Xuxa eu acho que foi muito importante porque primeiro mostra que é possível ter uma superação ou seja uma pessoa que foi abusada sexualmente hoje é uma grande estrela enfim é uma pessoa que tem que tem um reconhecimento conjunto da sociedade segundo que estimula como estimulou como estimulou só que o que a gente está começando a perceber agora é que não adianta só denunciar nós queremos saber o que está acontecendo como é que estão como é que está o atendimento dessas crianças porque vai do diz que sem não é isso aí o diz que sem encaminha para o conselho tutelar da cidade e encaminha para a polícia se for o caso enfim dependendo do caso encaminha sempre para o conselho tutelar encaminha para a polícia e para o ministério público para que ele possa acompanhar mas nós tivemos por exemplo de centenas de casos que houve na Paraíba de denúncia só 15 ou 14 14 ou 15 chegaram a ter atendimento no CREAS no CREAS você ouviu falar do CREAS lá no Paraná tem CREAS que é o centro que atende as pessoas que tiveram os direitos violados não só criança que atende criança adolescente idoso enfim que atende uma porção de gente que teve o direito violado que teve algum tipo de violação de direitos só 15 ou 14 chegaram no CREAS quer dizer que a maioria dessas pessoas que estavam aparecendo no diz que sem que é importante aparecer no diz que sem é importante denunciar mas nós estamos começando a dizer o seguinte a pessoa vai denunciar e responsabilizar o que acontece com o agressor o agressor tem que ser responsabilizado a exploração sexual as pessoas ganham dinheiro algumas pessoas chamam de prostituição infantil nós não chamamos isso que prostituição é uma ocupação se supõe que a pessoa tenha discernimento e maturidade um adulto ele pode optar por uma ocupação a criança ela é explorada ela não é ela é prostituída e não é uma prostituta ela é prostituída ela é explorada porque ela está numa fase peculiar e numa fase de desenvolvimento então portanto eu acho que a denúncia da Xuxa foi importante foi uma superação independente do que tenha acontecido no passado enfim acho que foi importante é tanto que foi que foi no dia seguinte foram milhares de denúncias estourou o número de denúncias do Disque 100 o que é um instrumento importante mas aí eu vou repetir é preciso além da denúncia responsabilizar e aí tem dificuldade nossa como tem dificuldade porque você vai para responsabilizar você tem que ter um bom inquérito a polícia tem que fazer uma boa investigação aí as polícias não tem estrutura para isso muitas vezes no Rio Grande do Norte você tem uma delegacia de proteção a criança e adolescente para 167 municípios é um faz de conta não é não? faz de conta as crianças sofrem para sair um laudo demora demais para sair um laudo às vezes não sai o laudo correto se não tem um laudo é mais difícil de ter um inquérito que o juiz depois vai considerar é importante ter um inquérito com muitas provas muito bem feito para que depois principalmente os poderosos que contratam bons advogados e que acabam se libertando da responsabilização aí fica na impunidade aí a impunidade ela dá a impressão de que é assim mesmo não adianta a impunidade naturaliza o que não dá para ser naturalizado nós tivemos aqui na CPI na semana passada a visita da irmã Enriqueta a irmã Enriqueta é uma é um membro da comissão de justiça e paz do estado do Pará que trabalha no enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes particularmente na ilha dos Marajós ali que tem vários municípios acho que 16 municípios ali e ali as crianças são realmente oferecidas em troca de quase nada em troca de quase nada as crianças são oferecidas são entregues em bandejas a irmã Enriqueta ela está com proteção da polícia federal porque como ela está enfrentando as redes e as redes tem muitas pessoas olha ela contou o caso de uma cidade onde para fazer o laudo a pessoa muito poderosa da cidade envolvida em exploração sexual se descobriu que estava envolvida com a exploração sexual de crianças oferecendo crianças e se se beneficiando enfim da vida dessas crianças utilizando as crianças e essa pessoa tinha tanto domínio que o próprio o próprio laudo ela conseguiu fazer com que a pessoa que fazia o laudo ali naquele local ela desse um laudo que a favorecesse então nós defendemos nesses casos que a gente tire do município e do local a investigação porque a investigação pode estar contaminada olha o que aconteceu que a irmã Enriqueta falava para nós e que a gente sabe que é uma realidade aconteceu que o próprio laudo a pessoa que fez o laudo recebeu dinheiro porque a pessoa que estava sendo acusada era muito poderosa para poder fazer um laudo falso é o que tudo indica é o que tudo indica essa pessoa foi corrompida para fazer um laudo falso então nesses crimes contra crianças e adolescentes contra os direitos humanos nós achamos que tem que ser federalizado que tem que vir para o governo federal porque aí você sai das relações do político ou do empresário ou da pessoa poderosa na cidade que manda na polícia que manda no hospital que manda em tudo quanto é coisa e você não consegue fazer a responsabilização nós estamos defendendo isso e vamos estar apontando isso e nós também estamos defendendo que seja feito um convênio do Ministério da Saúde com o Ministério da Justiça para que os médicos possam ser possam emitir os laudos você não precisa ir para o IML porque gente às vezes vai para o IML a criança chega no IML ela é tratada como do lado de pessoas que morreram estão esperando necrópsia sem dependendo do local ela não tem preservação nenhuma não tem nenhum tipo de preservação ela não tem privacidade nem preservado preservação dos seus direitos ela não tem privacidade ela fala do que aconteceu na frente de muita gente que está ali dizendo que o parente morreu que precisa fazer um laudo enfim então é muito seria importante se a gente pudesse fazer esse convênio e a criança atendida em uma unidade de saúde ela já saia de lá com o próprio laudo nós estamos fazendo essa discussão com o Ministro da Justiça e com o Ministro da Saúde para ver se a gente tira a administração outra coisa é que ela fica falando ela fala na delegacia ela fala no Ministério Público ela fala no juiz ela fica repetindo como se ela estivesse se martirizando contando aquilo que provoca dor para ela não é? e a gente está querendo discutir que ela tenha um único depoimento esse único depoimento da criança ele possa servir para todo o processo nas suas várias instâncias a gente está discutindo muita coisa para ver se a gente não revitimiza não vitimiza de novo essa criança e para que nós possamos ter condições de atendê-la e eu acho que isso é muito importante porque quanto mais cedo houver um atendimento quanto mais completo for o atendimento as crianças mais tem condições de ressignificar de dar outro significado das suas vidas porque de regra elas tem baixo desempenho escolar comportamentos agressivos tem dificuldade de desenvolver relações afetivas porque o afeto vem associado com a dor essa menina que eu contei para vocês essa de 10 anos que me chamou muita atenção isso tem uns 5 anos 6 anos tem algum tempo já ela toda noite ela se debatia porque ela era abusada à noite ela se debatia se debatia se debatia ela se gritava toda noite porque mesmo na casa da tia mesmo protegida ela se debatia porque ficou gravado nela aquela violência e é preciso que tenha condições e ajuda para que ela possa superar o desempenho na escola cai de sobremaneira a agressividade a dificuldade de se relacionar a dificuldade de amorosidade tem uma série de sintomas que é muito importante particularmente que os educadores educadores e os educadores familiares a criança fala ela fala ela pode não falar com a voz mas ela fala e é importante que as pessoas possam escutar essa fala e ao escutar essa fala possam ajudá-la e quando se ajuda uma criança se ajuda coisa demais não é? é uma sociedade que abusa de crianças que explora as crianças e que todo mundo acha que isso é normal é uma sociedade que perde a noção humana a noção dos direitos a noção de ela perde a condição de ver no outro uma pessoa que tem direitos isso é muito eu não sei se vocês lembram aqui em Brasília também houve muitas denúncias de exploração sexual de envolver meninos e meninas em situação de rua meninas que faziam programa por 3, 4, 5 reais 2 reais para poder adquirir drogas meninas que estavam em situação de rua existe isso também muitas vezes as redes elas introduzem a droga para criar uma dependência e dessa dependência poder utilizar as crianças isso que eu falo do atendimento é importante porque a polícia rodoviária federal ela fala o seguinte a gente resgata e muitas vezes tira a mesma criança a gente resgata a criança encaminha para o conselho tutelar não tem atendimento a criança não sai da situação de exploração e a polícia federal dali há 6 meses 8 meses vai lá e é a mesma criança que está ali porque o estado não foi forte e não foi legal o suficiente legal porque isso está na nossa constituição legal o suficiente para arrancar essa criança e devolver a vida plena para ela bom dia deputado eu não queria necessariamente perguntar eu só queria contar o que aconteceu comigo quando eu era criança quando eu tinha 8 anos de idade eu morava com meus pais lá na quadra chamada 15 lá do Paranói e meus pais contrataram duas empregadas para trabalhar lá em casa uma para cuidar da casa e outra para cuidar de mim entendeu e tipo assim eles confiaram o que era de mais precioso para eles que era o filho deles que sou eu no caso só que tipo assim eles não sabiam o que estava para acontecer com o filho deles eu acho que não sei se faltou um pouco de cuidado não sei o que aconteceu mas foi o que aconteceu e com decorrer do tempo meus pais ficavam muito fora eles trabalhavam muito muito mesmo saiam cedo chegavam tarde eu passava a maior parte do tempo com essas duas moças que trabalhavam na minha casa até que um certo dia a que cuidava de mim que no caso era a babá ela me levou para o quarto entendeu e tipo assim falou que ia falou coisas para mim falou que ia brincar comigo falou muita coisa aquelas coisas que geralmente eles falam e tal e a outra moça ela estava com o dentro da casa acho que ela não sabia ela não viu e não percebeu aí tipo fui para o quarto ela começou a conversar comigo ela trancou a porta e tal e nisso lá houve entendeu o abuso sexual lá houve aquilo que ela fez comigo entendeu e eu nunca tipo cheguei para contar naquele tempo eu já contei mas nunca eu sempre guardei aquilo para mim por fato que eu sou uma criança por fato do medo de contar aos pais eu nunca contei isso para ninguém e aquilo me feriu muito e eu cresci uma criança muito transtornada eu não conseguia me abrir com ninguém não conseguia olhar nos olhos de ninguém eu tinha medo de chegar perto das pessoas de comunicar com as pessoas entendeu porque pelo fato de eu ter sofrido aquilo quando eu era criança e por muito tempo isso veio comigo por muito tempo até durante a minha adolescência também houve feridas que estavam abertas ainda que doíam quando eu lembrava daquilo eu chorava eu me sentia um lixo mesmo desculpa falar isso mas eu me sentia assim até que foram descobrindo isso mesmo foram tratados e é isso hoje eu estou melhor hoje eu estou bem graças a Deus mas isso foi uma ferida que foi aberta dentro de mim há muito tempo desde criança e quando uma criança sofrer isso é muito difícil porque cresce com a mente meio transtornada por causa do abuso entendeu eu só queria contar o que aconteceu comigo mesmo só isso obrigado é isso você eu acho que relatou um pouco como as crianças se sentem não é elas sentem elas não entendem direito mas vão percebendo sentem culpadas não tem coragem de falar ficam vivendo a sua própria dor sozinha muitas vezes são ameaçadas ameaçadas se falarem para acontecer alguma coisa com elas ou com a família enfim então é é muito importante que a gente possa ter esse possa acolher essa criança e possa atendê-la para que ela possa superar essa situação de esporação para que possa fechar a ferida né como se fala a ferida fica aberta a dificuldade de se relacionar tem muito isso se expressa na dificuldade de se relacionar de desenvolver relações afetivas de poder expressar o amor com 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 muita naturalidade profundidade e é preciso por isso a nossa preocupação com o atendimento né não só com denúncia é muito importante sabe porque é eu acho que assim aqui em Brasília tem vários casos de denúncias de pedófilos é que foram feitos pelos vizinhos né vizinhos é perceberam denunciaram enfim tal e é muito importante que nós possamos denunciar porque aí significa isso que eu já falei não vou repetir mas assim isso está acontecendo com o meu vizinho é isso está acontecendo com alguma criança tem a ver comigo também não é assim a gente tem que aprender isso a gente ser humano ele não tem fome só de pão essa está ficando para trás com as políticas do governo Lula da presidenta Dilma mas o ser humano tem muita fome de beleza de fraternidade de de justiça tem muitas fomes e essas fomes precisam ser saciadas também essa coisa de solidariedade de fraternidade ela tem importância muito grande porque a gente está vivendo uma sociedade muito violenta eles estão falando de violência sexual mas existem as violências violências físicas enfim tem uma série de violências que acometem as crianças e os agonizadores o trabalho infantil eu fico pensando no trabalho infantil como é que se olha diferente assim se é uma criança rica que está no trabalho infantil todo mundo vai dizer não pode trabalhar mas se é uma criança pobre essas pessoas vão dizer ah melhor trabalhar do que estar no tráfico do que estar no crime é como se a criança ela só pobre só tivesse duas opções ou trabalha ou vai para droga ou vai para o crime não o direito de ser criança então acho que a gente está falando aqui quando a gente combate a violência sexual a gente está falando do direito de ser criança de não arrancar a infância de não tirar a infância do direito das pessoas viverem a infância e o direito de viverem a adolescência com todas as suas as suas belezas os seus medos também mas fundamentalmente a sua vontade o seu sonho olha vocês receberam aqui o mapa do Disque 100 é o mapa que a gente tem a gente está fazendo um novo levantamento isso que eu falei para vocês a gente está pedindo a todos todos os governos todos os estados todas as unidades da federação nós estamos pedindo quantas denúncias que houve quantas se transformaram em inquérito quantas o Ministério Público acatou porque o processo é assim vai para a polícia a polícia faz o inquérito o inquérito o Ministério Público ele pode o inquérito está bom eu vou denunciar na justiça e o poder judiciário é que condena não é? então assim nós estamos querendo saber tudo quantas denúncias houve quantas se transformaram em inquérito quantas quantas se transformaram o Ministério Público a capô quantas condenações que houve e a gente está fazendo esse levantamento acho que quando terminar a gente vai fazer um levantamento muito rico porque a gente precisa saber ter o diagnóstico diagnóstico não é só quando a gente vai no estado a gente está indo em Fortaleza semana que vem quando a gente vai no estado a gente não quer só saber quantas denúncias aconteceu quantas denúncias houve quantos casos houve a gente quer saber como que o estado está atendendo essa menina e esse menino e como como o estado está respondendo para que haja a condenação porque nós não aguentamos mais isso isso que a irmã Henriqueta falou aqui está na internet se vocês quiserem vocês podem depois eu não sei como mas até o final eu digo como é que vocês acessam o depoimento dela aqui ela com polícia federal pense protegida pela polícia federal porque está mexendo com estruturas muito poderosas né e ela disse isso o laudo o próprio laudo ao que tudo indica foi falsificado no hospital porque o acusado tinha muito poder no hospital então isso não dá mais para admitir né nós temos uma pergunta aqui que foi enviada pela escola da sexta série do colégio estadual Amâncio Moro de Corbelha, Paraná quais são os lugares mais comuns que encontramos pedófilos além da internet olha é isso esse é um levantamento que nós estamos fazendo ainda não é fazendo mas via de regra o abuso sexual ele tem são de pessoas que tem relação que já tem conhecimento com a criança né então você encontra muitas vezes perto de casa pode encontrar dentro de casa né dentro de casa então enfim ou pessoas que se aproximam na escola enfim são pessoas que estão nas imediações da vida da criança então ou seja ou na escola ou na o caso que o Luan contava dentro de casa uma babá né que provocou e que fez o abuso sexual mas dessa professora que eu falei foi dentro da escola então assim são são pessoas que tem ascendência sobre a criança ou que criam essa ascendência criam esse poder sobre a criança podem criar esse poder em função de mimos de guloseimas de presentes para a própria criança não é então tem nilo de relação é diferente da exploração sexual exploração sexual muitas vezes a criança é submetida a exploração sexual de uma pessoa que ela não conhece não conhece que não tem nenhum tipo de relação é porque exploração sexual em geral são pessoas que lucram com isso pessoas que fazem que organizam um negócio um negócio absolutamente cruel destruidor que lucram é muito violento que lucram em cima da 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 criança do direito roubando a infância e por isso a necessidade de que você tenha uma boa estrutura policial para que possa identificar as redes combater as redes enfrentar as redes e muitas vezes as redes são pequenas são redes tem vários tipos de redes e tem muitas vezes que é que acontece a exploração sexual e sem uma rede muitas vezes são redes muito pequenas muito frágeis mas enfim é importante que possam ser identificadas e combatidas vocês percebem a violência e o abuso sexual como tem uma diferença tanto que vocês vão ver nesse mapa aqui vocês vão ver as denúncias de abuso esse que eu passei para vocês no Disque 100 é o primeiro lugar em abuso sexual Bahia segundo São Paulo depois Rio de Janeiro Minas Gerais aí você tem exploração sexual que já é um pouco diferente número de violações agora proporcionalmente Brasília tem muitas denúncias viu porque nós estamos falando aqui no número 250 mas 250 numa população de 16 milhões é uma coisa 250 numa população de mil é outra coisa então assim proporcionalmente cada violência para cada 50 mil habitantes Brasília tem uma incidência muito grande não significa que tem incidência da exploração da violência sexual tem muitas denúncias você não pode dizer que aqui tem mais do que em outro lugar aqui tem mais denúncias muitas vezes até porque a população é mais cidadã e denuncia mais mas enfim é bom ter cuidado porque os dados não significam que naquele local tem mais incidência de violência sexual isso aqui quer apenas dizer que naquele local tem mais denúncias de exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes eu tenho uma pergunta como podemos evitar o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes Felipe eu acho que tem que ter muitas políticas de prevenção política de prevenção para as crianças para os adolescentes acho que tem que ter muito suporte às famílias as famílias são um instrumento muito importante tem que estar trabalhando com a capacitação dos educadores educadores podem perceber porque lidam diariamente com as crianças e adolescentes e ao mesmo tempo eu já recebi muitas denúncias de professores de professores denunciando que a criança estava sendo vítima de abuso eu sei que tem tem que dar suporte ao professor também é outra discussão que a gente quer fazer porque eu também eu lembro sempre do Carlos Mota você já ouviu falar do Carlos Mota aquele diretor que foi assassinado lá no Lago Oeste o Carlos Mota ele foi enfrentar o tráfico dentro da escola e foi assassinado então nós temos alguns projetos que a gente está levantando de dar segurança ao educador muitas vezes o educador ele sabe que a criança está sendo vítima de abuso e ele tem que ser protegido ele denuncia o conselho tutelar mas as vezes a criança e o abusador está do lado da escola sabe que ele denunciou e aí ele fica fragilizado então é muito importante da segurança da proteção para os educadores também para que eles possam detectando tendo indícios tendo suspeitas de que há casos de violência sexual que eles possam ser protegidos também os hospitais já tem a obrigatoriedade também de notificar de notificar de fazer o levantamento de notificar que é importante também ou seja o que eu penso é aquilo que está no estatuto sociedade família e estado e muitas vezes a família precisa de apoio para que ela possa cumprir a sua função porque muitas vezes a família não tem condições como essa tia por exemplo que eu dei o exemplo para vocês ela é muito pobre então como é que ela ia assumir cinco crianças então o estado tem que possibilitar que ela tenha condições de assumir as crianças para inclusive no plano de convivência familiar que foi estabelecido então via de regra o que é que é feito nos estados aqui em Brasília também tem é um plano de enfrentamento à exploração e ao abuso sexual esse plano envolve várias ações tanto ações da área de saúde da área de educação da área de assistência da área de segurança envolve por exemplo dar mais estrutura para as polícias nós estamos defendendo que haja um atendimento diferenciado para as crianças para que seja feito o laudo enfim então assim envolve várias políticas públicas e envolve uma abordagem não só com a criança mas com a família também é preciso dar suporte descobrir os laços de carinho de afeto que tem na família reforçar esses laços da condição da família que muitas vezes a família não tem condição de cuidar mas tem muita coisa para fazer reforçar os conselhos tutelares é muito importante vocês conhecem os conselhos tutelares? vocês então o conselho tutelar é um instrumento importantíssimo agora muitas vezes o conselho tutelar não tem o computador nós descobrimos conselhos tutelares aqui que estão funcionando teve conselho que já funcionou até debaixo de ponte não está mais assim no Brasil inteiro não tem condições de funcionar é importante que funcione é importante implementar o SIPIA que é um sistema que existe onde todas as denúncias que chegarem todas as denúncias que chegarem elas são registradas e você tem um mapa da violação de direitos para que você possa saber olha naquela cidade tem mais abandono violação de direitos de criança tem mais abandono naquela outra tem mais drogadição naquela outra tem mais abuso sexual tem mais trabalho infantil enfim para que você possa a partir dos dados fazer uma política mas a política é um plano via de regra que é construído coletivamente que envolve envolve ações de prevenção envolve ações de promoção e envolve ações de reparação também quando a criança já está vítima já é vítima de violência de violência sexual então é preciso que vocês possam cobrar vocês tem um poder que vocês nem imaginam que tem tá certo um poder muito grande dos jovens da população que a população quando ela se organiza ninguém dá conta disso ninguém dá conta é por isso que eles acham todos aqueles que dominaram o nosso país eles querem colocar na nossa cabeça que nós não temos força que nós não podemos ah é esse mesmo não podemos fazer nada e tal nós podemos fazer muita coisa quando a gente se organiza a gente pode fazer muita coisa se a gente tem noção a gente tem que ter noção da força que a gente tem do poder que a gente tem de transformar a sociedade então portanto exigir os planos eu acho que é muito importante mas se vocês podiam vamos na administração organiza uma reunião de vários um grupo de estudantes vamos na administração para saber o que está sendo feito na secretaria tal o que está sendo feito encaminhar e-mails enfim é pressionado para que tenham os planos também não adianta só ter o plano lá em Rio Grande Norte o plano é acho que era de 2005 ou 2006 não lembro ao certo ele tinha sido revisto em 2009 e não tinha não tinha implementação por quê? porque para aplicar um plano precisa de quê? precisa de recursos precisa estar no orçamento eu acho que criança e adolescente agora nós estamos discutindo a lei de diretrizes orçamentárias o que é que vai dirigir o orçamento o orçamento é como é que o governo vai gastar tudo o que ele arrecada quanto é que está gastando com as crianças quanto está gastando em crédito quanto está gastando em política para adolescente em política de cultura em política de lazer em política de esporte isso é muito importante que todos e todos os jovens e os adolescentes possam cobrar também cobrar não só o plano mas cobrar que tenha recurso para fazer o plano porque não adianta fazer o plano não ter recurso depois que o recurso seja aplicado que o recurso esteja no orçamento o orçamento é a previsão de como o governo vai gastar lá em Natal eles não tinham aplicado quase nada do que estava previsto e já era pouco não tinha aplicado quase nada então é muito importante que vocês possam cobrar o que está na lei dizer assim olha está na lei se está na lei é para valer está na lei que a gente é prioridade está na lei que a gente é prioridade nossa escola tinha que ter ginásio coberto tinha que ter condições nós tínhamos que ter acesso ao mercado de trabalho a partir dos 16 antes dos 16 não só adolescente aprendiz né eu gostaria de saber como a gente pode ajudar as pessoas gostaria de saber como é que a gente pode ajudar as pessoas que sofrem abuso então se vocês cobrarem a política do governo e se vocês cobrarem começar a fazer essa discussão o carinho né as crianças foram vítimas de abuso os adolescentes carinho é muito bom tirar esse sentimento que muitas vezes tem de que não eu não essa que essa menina falava eu não eu não sou pura né eu não sirvo mais pra nada ela dizia mais ou menos assim o que eu mais quero é casar e eu não vou nunca ter um namorado porque nunca ninguém vai me querer e tal enfim o carinho a solidariedade é muito importante mas eu acho que vocês tinham que cobrar políticas esse plano aqui em Brasília tem um plano quando houve essas denúncias em 2009 2008 foi 2008 que houve denúncias isso criou um plano mas o plano precisa sair do papel o plano precisa existir então isso é importante e eu acho que uma coisa que eu acho muito importante que a gente também vai estar pontuando isso que a gente está percebendo isso é a participação é o protagonismo faz essa discussão na escola chama a escola pra fazer a discussão chama a escola pra ver quais são os mecanismos que a escola está fazendo qual é o diálogo que a escola está tendo com a administração qual é o diálogo que está tendo com a delegacia qual é o diálogo organizem um debate na escola aí chama a delegacia chama e tal o protagonismo isso assim nada sobre nós sem nós acho que é muito importante assim porque que quando vão falar fazer política de enfrentamento a exploração sexual de crianças não tem criança discutindo não tem adolescente discutindo assim e por isso que a gente diz nada sobre nós sem nós foi muito importante aqui a conferência da infância que tinha muitas crianças muitos adolescentes participando porque eu acho que é isso é começar a exigir um espaço de participação que a minha fala que a minha história que o meu desejo que o meu sonho possam ser considerados e eu possa falar sobre eles e eu possa falar sobre a política é muito importante que tenha os conselhos de juventude que a juventude possa se reunir possa falar mas enfim ter mecanismos de participação mas eu penso que cobrar peçam peçam vocês peçam vocês o plano para você para o plano que tem no DF perguntem perguntem como é que ele está sendo aplicado se está sendo aplicado se tem dinheiro para aplicar ele eu acho que se a gente começar a controlar porque o dinheiro é nosso o dinheiro sai do pai de vocês enfim o dinheiro sai da gente sai das nossas famílias e ele precisa voltar para a gente não é? e só volta com políticas públicas de qualidade isso que é educação muito importante mas assim fazer o plano e seguir o plano e cobrar e no caso de vocês cobrar para que tenha o plano fazer essa discussão enfim eu acho que é muito importante muito importante professor deputada é assim falar um pouco sobre o nosso trabalho rapidamente é porque eu e o professor Carlos eu sou o professor Rafael o professor Carlos a nossa orientação assim quando o aluno começa a ter um comportamento mais diferenciado que a gente nota se tem alguma coisa estranha acaba que nós não damos o atendimento para ele nós encaminhamos para um serviço de orientação educacional que é os orientadores educacionais da escola só que até porque é uma dinâmica diferente porque lá eles tem um atendimento sozinho e tal eles podem se abrir com mais facilidade não expor em sala de aula então fica mais mais adequado para eles só que a gente tem uma dificuldade muito grande porque a maioria das escolas ou eles não tem orientadores educacionais ou existe muito pouco para atender a demanda nossa escola tem muitos alunos e assim as vezes para chegar até um aluno demora-se muito a gente dá um por exemplo a gente encaminha ele e o atendimento demora muito porque existe uma grande demanda por parte dos professores e a quantidade de orientadores nem sempre é suficiente para atender essa demanda eu queria saber se existe se não existe ou se existe essa possibilidade de estar debatendo isso também já na comissão que a senhora participa porque eles são grandes aliados porque todos os encaminhamentos da escola partem por eles então assim ele é um grande elo fora de uma situação da família na escola quem faz esse elo com os conselhos tutelares acaba sendo os orientadores então assim eles tem uma participação muito grande e já teve nas escolas denúncias de alunos que sofreram exploração sexual e que foram descobertos pelos orientadores educacionais então eles são uma ferramenta muito boa nesse combate aí então eu acho que assim vale a pena dar uma uma debatida assim e propor assim realmente como como meta de ter assim aproveitando o PNE também de ter uma meta de ter mais orientadores nas escolas porque assim pela demanda que está nem sempre às vezes todos os alunos são atendidos muitos não são então acaba que isso emperra muito o nosso o processo de descoberta de tratamento desses alunos de acompanhamento desses alunos no caso aí eu queria saber se tem alguma previsão alguma ou existe a possibilidade de estarem debatendo esse aspecto de mais orientadores educacionais para as escolas para atender essa demanda obrigado eu acho que é fundamental orientador educacional fundamental porque já houve um aumento de número de orientadores mas é preciso eles são insuficientes ainda está sendo discutido nessa casa também a obrigatoriedade dos psicólogos para que também possam ter um atendimento porque aí você protege inclusive o professor que está em sala de aula que em geral ele que percebe porque ele que está lidando com as crianças e os adolescentes mas eu lembro do caso de uma professora que ela dizia o que eu faço a direção não me dá respaldo eu não tenho a época faz tempo isso a direção não me dá respaldo não tem orientador educacional o que eu faço então o professor percebe e no caso era realmente a criança estava sendo abusada pelo pai e ele percebia identificava e ficava numa angústia muito grande porque ele tinha o carinho e se sentia responsável mas não tinha onde ter a proteção necessária para fazer essa denúncia mas eu penso que é uma discussão que nós devemos fazer que é reforçar as equipes de saúde saúde da família saúde da família ele é uma o saúde da família ele dialoga com a família ele está dentro da família ele dialoga e tem que ter uma saúde integral saúde integral pressupõe também uma atenção à saúde mental que não seja para lidar só com a doença mas para lidar com o sofrimento para lidar com o conflito conflito é coisa de gente porque como a gente é ser querente ser faltante a gente sempre vai ter conflitos vai ter enfim vai ter situações de contradições enfim isso é coisa e é muito importante que nós possamos construir os espaços na saúde particularmente na educação para que nós possamos detectar porque aí veja o professor detecta aí não tem o orientador ou então tem o orientador que vai atender com muito tempo depois está certo então aí você tem um dano para essa criança aí o orientador encaminha para o conselho tutelar o conselho tutelar vai encaminhar dependendo do caso para a polícia para isso para aquilo outro e tal não porque o conselho tutelar também faz o encaminhamento ele aplica a medida de proteção mas quem executa a medida é o Estado e às vezes então assim veja não pode falhar tem que ser um plano intersetorial que envolva todos esses órgãos mas tem que ser um plano que você tenha que ter um encadeamento porque se falhar no conselho tutelar tem prejuízo para a criança se o conselho tutelar encaminha e falha no atendimento a essa criança enfim tem que ser uma cadeia onde você possa ter uma proteção e que a criança se sinta protegida também porque senão ela fica sofrendo é como o Luan falava ela fica sofrendo sozinha e aí aquele sofrimento ele não cessa não cessa porque você não tem condições de cicatrizar as feridas mas eu acho que é uma boa sugestão que nós possamos discutir esta melhor condição melhor estrutura das escolas particularmente com o orientador educacional nós podemos estar apontando isso não é? é só porque só citar o exemplo da nossa escola é porque lá na nossa escola nós temos dois orientadores educacionais mais de dois mil alunos lá matriculados e isso é um problema porque no início do ano existia uma 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 possibilidade de um dos orientadores saírem da escola porque tinha as escolas do Paranoá da região do Paranoá que estavam sem orientadores né? então você imagina que tem escola sem orientador que já está errado e aí tirar um orientador da nossa escola que não aconteceu graças a Deus mas tirar um orientador da nossa escola que já tem uma demanda muito grande para para dois dois orientadores imagina se tivesse só um então eu acho que assim uma coisa que tem que dar mais atenção por isso que eu citei por causa que uma coisa que está deixando muito de lado assim é bom vou deixar do jeito que está e vamos ver o que acontece assim vamos vamos fazer de conta né? como se tivesse um orientador fosse suficiente para suprir a demanda e não é né? então assim eu acho que só nesse sentido para rever mesmo essa possibilidade de estar tomando é ter equipes que possam fazer o atendimento em todas as escolas né? a discussão que está tendo aqui do psicólogo é nesse sentido também que tenha psicólogos em todas as escolas e não necessariamente em todas as escolas mas que haja a condição de ter o atendimento de todas as escolas para suprir as demandas da escola eu falo que isso é muito importante até mais até mesmo em uma sociedade que tem muito sofrimento né? é que a televisão todo dia diz que você tem que consumir para ser alguém não dá o direito de consumir é óbvio vai ter uma sociedade que vai ter muito sofrimento certo? alguma pergunta o que é o senhor? assim no ambiente Tamires no ambiente escolar acontecem muitos abusos também e eu gostaria de saber o que os alunos de um ambiente escolar podem ajudar essas crianças para que elas não percam a sua infância não percam assim a vontade de descobrir coisas novas porque quando acontece esse abuso as crianças elas se recuam a si mesmo queria saber o que os alunos assim de uma escola podem ajudar nessas crianças eu acho que cada escola poderia discutir discutir o que pode ser feito quais são as possibilidades porque também tem que ter o cuidado da criança não ser exposta a criança vítima de abuso que ela não sofre uma exposição porque inclusive é preciso preservá-la então que ela não sofre uma exposição dizer olha a criança sofreu abuso vamos todos fazer um trabalho então assim deveria se eu penso que se os alunos começarem a assumir isso que toda escola tenha orientador educacional que toda escola possa ter condições de atendimento condições de lazer que funcionem bem se vocês discutirem isso as políticas que podem ser desenvolvidas dentro da escola vocês começarem a se organizar vocês tem grêmio eu vou entrar em grêmio essas coisas se organizar para poder reivindicar e se vocês começarem a cobrar então nós vamos lá na administração para saber como é que está porque aqui não tem município não tem prefeitura então eu vou lá na administração para saber como é que está a questão das políticas do plano enfim se vocês somarem assumirem uma função de ter vocês tem que lutar reivindicar porque tem direito para isso ter os direitos humanos para lutar por os direitos humanos de crianças e adolescentes para implementar os planos para fortalecer a delegacia as delegacias de proteção aqui você tem uma só DPCA delegacia de proteção da criança adolescente vir de regras delegacia de proteção não funcionou no final de semana porque a delegacia de proteção valia a pena se vocês quiserem a gente podia fazer uma visita lá visitar para vocês verem que a criança ela é acolhida tem uma sala cheia de brinquedos que ela vai poder ter mais condições de ela ir falando sobre aquilo com assistência de pessoas capacitadas para isso enfim com formação psicológica então toda mas só tem uma e eu não sei como é que está funcionando agora mas a maioria dos locais que a gente está indo não funciona só na despediente não funciona à noite não funciona durante o final de semana então a criança vai para a delegacia comum aí chega na delegacia comum ela vai ter que expor o problema dela sem ter sem ter aquela leitura aquela especialização para acolhê-la eu então acho que se vocês se organizarem para poderem exigir que o poder público possa adotar a escola de mecanismos para poder fazer o encaminhamento aparelhar o conselho tutelar fazer valer o plano que envolve atendimento à família que envolve atendimento psicológico a essa criança acompanhamento escolar porque se reflete muito no rendimento escolar criança vítima de exploração ela tende a refletir essa angústia e essa dor no comportamento em geral por isso assim a capacitação dos professores é importante para os professores poderem perceber quando a criança está dando os sinais de que pode ser que não tenha não sejam vítima de violência mas é importante que o professor possa conhecer quais são os sinais os sintomas para poder trabalhar e poder ter um orientador percebe? porque assim quando eu vou dizer assim essa criança vamos fazer você também está expondo a criança expondo o adolescente que muitas vezes tem que ter o seu momento tem que ter o seu momento para falar tem que ter o seu momento para poder se expressar e poder tornar isso público enfim como a Xuxa fez agora veja essas meninas dessa professora que eu falei para vocês eu percebo mas eu só percebo pode ser que eu esteja errada porque deveria ter uma coisa mais assim uma pesquisa um acompanhamento melhor para poder saber se isso é verdadeiro ou não mas eu percebo que as meninas que foram vítimas do abuso elas tiveram mais dificuldade de superar do que os meninos as meninas tiveram mais dificuldade de superar o abuso sexual desta professora especificamente obviamente que eu estou só dizendo a impressão que eu tive que a gente acompanhou esse caso acompanhou isso aí tem alguns anos já vários anos eu penso que as meninas tiveram mais dificuldade mais dificuldade de manter se manter na escola mais dificuldade de desenvolver afetividade enfim tiveram mais dificuldade do que os meninos pode ser que seja só uma impressão eu não fiz uma pesquisa um acompanhamento científico é só a impressão que eu tenho mas é muito importante e pode ser que sejam outras variáveis que as famílias tenham tido mais estrutura de fornecer de ter atendimento enfim mas é muito importante que tenha esse nível de acompanhamento vocês podem exigir isso eu acho que vocês podem assumir essas grandes reivindicações essas grandes bandeiras das crianças e adolescentes eu costumo dizer nada sobre nós sem nós nós estamos falando de abuso sexual de exploração sexual de crianças e adolescentes crianças e adolescentes tem que ter espaços para se organizarem para reivindicar o que eu vocês tem esse mapa aqui que eu estou passando para vocês depois a gente pode se vocês quiserem é tá indicando como vocês acessam o plano o plano de de combate à exploração sexual porque aí envolve esse trabalho o que é capacitação de acordo com a idade envolve muita coisa envolve várias políticas acho que a gente tem bons planos o problema é que os planos não saem do papel não tem recurso antes da criança estar na creche estar protegida ela tem que estar no orçamento a maior parte do gasto de orçamentário aqui para criança e adolescente são as medidas de internação os CAJs enfim o que tem uma coisa errada só dizer uma coisa para vocês quando eu comecei quando eu comecei na luta pelos direitos humanos acompanhar as políticas da criança e do adolescente nós tínhamos aqui em Brasília só o CAJ aquele final da casa norte o CAJ tinha 390 400 pessoas lá dentro estava super notado ele só cabe 190 pessoas mas só tinha o CAJ hoje você tem o CAJ tem uma entidade em Planaltina com por volta de 90 meninos um ano no Recanto das Lembras com 144 uma outra no Complexo Penitenciário tem 120 que é para adolescente e internação provisória você tem mais 3 e o CAJ continua com os 470 então a gente pensa sobre isso que políticas nós estamos dando para as nossas crianças nossos adolescentes em geral ou a gente vai ver que não há direito de ser criança e adolescente é isso agradecer a oportunidade de estar com vocês está certo? e pensem nisso olha quem não se movimenta não percebe as correntes que lhe prendem uma grande mulher disse aí chamada Rosa Luxemburgo há muito tempo atrás quem não se movimenta não percebe as correntes que lhe prendem só para refletir um abraço grande leve um abraço para o Paranoá e foi um prazer estar com vocês e a gente vai eu vou jogar e foi um para o Paranoá e depois eu vou jogar eu vou jogar que eu vou jogar